Bom, estou eu aqui! Como vocês podem perceber, minha casa tá vazia, não tem nada, ó, olha! Porque eu vou fazer uma outra casa, só que não é o foco desse vídeo, porque a casa que eu vou fazer, podemos dizer que ela vai ser tipo um castelo japonês, gigantesco. Ou seja, não ia dar pra fazer agora, então eu vou começar fazendo no off e depois eu gravo meio que a metade dela pro final, porque senão vai ficar muita coisa, né? Então, muita coisa não tem como! E assim, tanto que umas bolsas até tão aqui fora, porque eu esvaziei lá, porque eu ia quebrar agora, mas eu pensei em fazer uma coisa antes. Assim, como vocês sabem, a gente tem aqui o recruta, né? Recruta é o recruta como nosso mascote, inclusive eu tenho uma name tag, depois eu preciso fazer uma bigorna e colocar o nome dele, bonitinho. Mas enfim, vocês sabem que eu tenho o recruta e antes eu tinha a Maid, que infelizmente ia estar entre nós faz muito tempo, tadinha. Então eu pensei em o quê? Nas minhas outras séries, que eu participei, né? Também com a galera da Irmandade, eu já tive um Sugar Glinder, eu já tive até um Demônio da Tazmanha, que sem querer ele foi parando na minha casa e nunca mais saiu. Então, foi meu mascote também. Então eu já tive bastante, já tive até um Corinthians, que era a minha águia, não é mesmo, recruta? E aí eu pensei assim, pô, é legal trazer eles de volta também, né? E tudo mais, mas eu estava pensando em fazer um mascote totalmente diferente. Tanto que o recruta, eu já tive ele na outra série, não sei se vocês lembram, eu já tive ele na outra série, que ele se chamava Lesk, enfim. Mas o mascote que eu estou querendo ir atrás é um assim, que eu não vi muita gente usando ele. Eu acho que eu só vi uma vez na minha vida, mas não era sempre. Tá, e pra gente conseguir pegar algum elefante, ou melhor, os efalantes, a gente precisa dessa flor aqui, flor de acássia. Aparentemente, dropa de um elefante com coroinha, mas não é só assim que a gente consegue. Tá, e acássia blossoms a gente consegue nas árvores de acássia, então a gente tem que ir pra achar uma savana primeiro. E eu tenho quase certeza que a gente já passou, ó. Aqui tem uma savana, aqui tem outra, tem bastante savana por aqui, então isso não vai ser um problema, acredito eu. Então, bora lá pras savanas, pra ver se a gente consegue achar alguma florzinha. Ah, e a florzinha, tipo assim, a gente tem que ter uma sorte, porque é meio que quebrando a folha, pra ter uma certa chance da gente conseguir uma florzinha de acássia. E eu não faço ideia de quantas florzinhas de acássia a gente vai precisar pra conseguir domar uma elefante. Cheguei aqui no bioma de savana, agora vamos ver se a gente consegue achar as florzinhas de acássia. Tá, aparentemente, talvez se que nessas folhas... Eu acho que não tem muita diferença, na verdade, será que só a gente quebrando as folhas das árvores a gente consegue, será? Eu realmente não faço ideia, eu não sei se vai ter alguma árvore que vai ter a folha em específico, que dá pra ver e falar, olha, é a flor de acássia, ou se vai ser só drogando mesmo. Porque se for assim, é mais fácil a gente quebrar a árvore toda, do que ficar quebrando folha por folha, e no final a árvore ficar toda depenada, coitada. Tipo assim, aí acabou as folhas, não veio nothing. Bom, bora ir testando, eu realmente não sei se tem alguma... A folha é diferente, acaba sendo diferente, ou se é, sei lá, se é só assim mesmo, se não é diferente, tem que ir achando na sorte. Tá, veio uma, tá, veio uma, veio uma, veio uma, boa, boa, boa. Tá, então acho que é só, é na sorte mesmo, então a gente vai precisar achar... É, é bom a gente quebrar bastante árvore, só pra ter a certeza que, da onde que elas vão vir. É mais fácil do que a gente ficar quebrando folha por folha. E eu acho que, talvez, se a gente quebrar desse jeito mesmo, quebrando toda árvore, acho que é bem mais fácil de vir do que a gente quebrando folha por folha. Tá, eu vim pro outro bioma de savana, e assim, cara, eu tô achando um negócio aqui... Meu Deus do céu! Tipo esse carinha aqui, ai meu Deus. Eu só consegui encontrar seis florzinhas, e eu não consegui achar outras. Como eu tô aqui perto, tipo, eu pensei em achar por aqui. Aqui eu sei que tem elefante por perto. E eu tinha reparado que eu não tinha vindo ainda pra essa vila, porque, em real, tem uns baús aqui que eu nem vi, eu nem mexi. Mas também não tinha nada demais. Ó, temos sete florzinhas de acássia. Eu não sei se isso aqui tá bom. Mas assim, tem dois elefantes ali na frente. Eu não sei se isso é o bastante. Ah, ele tá vindo por causa da florzinha. Ah, que bonitinho! Me aceita, por favor. Eu quero ser sua mamãe. Ah, por quê? Mas então, tem que ser elefantes que não são o líder, porque os elefantes, aparentemente, eles andam em grupos. E nos grupos tem um líder. Então, tipo assim, não pode ser... A gente tem que dar as flores pra uma pessoa que não é o líder. E é meio difícil de saber quem é líder e quem não é. Eu realmente não sei qual que é a diferença de um elefante líder e pra um elefante não líder. Talvez esse daqui seja um elefante não líder, eu acho. Porque ele veio atrás de mim pra pegar a florzinha. Ó, você quer? Ai, o gorila é meu! Yes! Olha, que lindo! Agora a gente pode subir nele. Ah, que incrível! Yes! Consegui! Ele não era um elefante líder. Tá, agora só temos que ir levar ele pra casa. O bom é que ele... A gente consegue montar nele, né? E tudo mais. Então, a gente pode ir bonitinha em cima dele. Só que o problema é... O spawn... Deixa eu só ver onde eu tô. O spawn tá aqui pra reto, tá? Só que eu não sei se ele anda na água. Eu tô realmente na dúvida. Eu não sei se ele anda na água. Mas vamos testar. Ah, e deixa eu ver uma coisa. Porque os mobs aqui do Alex Mobs, eles... Você consegue, né? Fazer de outro jeito. Ah, não dá pra mandar ele. Tá. Não dá pra... Tipo, ah, sem, tá? Mas dá pra subir nele. Isso já é incrível. Tá, agora eu só tenho que achar um jeito de conseguir ir pra casa com ele. E também eu vou precisar de um laço. Tá, dá pra atravessar a água de boa. Então tudo certo. Você não consegue subir? Alô? Isso foi. Tá, então dá pra... Dá pra gente ir, assim, bem em playminha em cima dele. Tá, a gente já tá chegando aqui em casa. Que é... Eita, vai. Eu vou ter que dar uma volta na casa da LG. Meu Deus do céu. Tá, vamos dar aqui a volta. Estamos quase chegando aqui em casa. E assim, eu queria dizer... Eu não tenho nenhum laço. Já que eles não conseguem... Eles não seguem a gente, eu acho. Também tem esse detalhe. Eu acho que eles não seguem a gente. E... E é. E tipo assim, eu não sei. Agora eu tenho que colocar ele em algum lugar. Eu tenho que fazer uma casinha pra ele. Porque... Olha aqui. Não, cuidado pra não pisar nele. Pelo amor de Deus. Ó, filho. Novo filho. Esse daqui é o seu irmão. O recruta. O seu nome. Eu não sei que nome a gente dá. Gente, agora que... É verdade. Que nome se dá pra um elefante? Pelo amor de Deus. Qual que é o nome? Qual nome vocês dariam para um elefante? Olha a carinha dele. Aquilo dá pra ver muito bem. Mas ele é bonitinho. Todo fofinho. Então, eu vou deixar ele por aqui. E assim. Olha a carinha dele. Que bonitinho. Ele é todo fofinho. Só que eu vou ter que controlar ele. Ah, eu pedi pro Klaus. Ele tem bastante laço. Sinuquinha. Oi, oi. Eu preciso de ajuda. Aqui, ó. Obrigada. Pega a cerquinha que tá lá em cima ali. Que a Dina colocou. Por favor. Na plaquinha. Pego, pego. Pronto. Agora sim a gente tem, ó. O elefante bonitinho. Todo fofinho. Aqui, parceira. Sua cerquinha. Obrigada, obrigada. Sabe quem é esse? Ô, Dinara. Não, o que que é esse aqui? É meu novo filho. Qual que é o nome dele? Antônio? Eu ainda não sei o nome dele. Dá pra subir no antônio? É, dá pra subir nele. A gente consegue colocar um tapete nele também. Diz que eu vou fazer isso já, já. Que maneiro. Pô, eu vim aqui te entregar laço. Mas eu queria usar seu portáculo. Pode usar? Ah, pode usar. Ô, obrigado. Viu, tem nessa, hein? Nada. Tá bom. Agora já temos o nosso lefante. E olha que bonitinho que ele é. Não dá pra mandar ele sentar, apagar essas coisas. Então a gente tem que deixar ele num lacinho por enquanto. Mas a gente consegue colocar um tapetinho nele. E eu tenho um corante aqui. Eu tenho exatamente um corante. Mas enfim. Eu só preciso agora achar ovelhas. Eu não tenho nenhum tipo de lã de verdade. Aqui é tesoura. Tá, agora eu só preciso achar ovelhas. E isso talvez não seja tão difícil assim, não. Eu só preciso de... É quantas? Nem lembro quantas lãs estão pra fazer o tapete. Acho que são poucas. Aqui. Ah, são duas só. A gente só precisa achar duas. Mas eu preciso que sejam brancas. Ai, meu Deus do céu. Então vamos lá achar a ovelha. Tá, pronto. Tenho agora as duas lãs. E vou aproveitar e vou dormir, né? Porque tá ficando de noite, né? Então eu fui pro outro lado. Mas do outro lado não tinha lã. Não tinha o meu ovelha. Então eu fui pra esse lado aqui. E tinha uma ovelhinha só aqui. Por sorte me deu duas lãs. Então vamos lá dormir rapidão. Porque tá ficando de noite, né? E noite não é tão legal assim, não. Eu não gosto muito da noite. Pra falar a verdade. Tá, pronto. Ai. Ah, não. Nossa, esse cara me viu da onde? Agora vamos fazer aqui o tapetinho pra colocar em cima dele. Eu espero que fique bonito. Ai, eu acho que a cortinha vai voltar aqui. Eu não esqueço de colocar ela aqui do lado. Tá, vamos colocar aqui. Deixa eu só pintar aqui primeiro, né? Ai, eu só tinha uma. Ah, não. Calma, 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 calma. Que eu acho que eu consigo. Talvez eu consiga mais. Calma. Isso. Boa, 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 boa. Agora a gente consegue. Pronto. Ai, que sorte. Meu Deus. Vamos colocar aqui a outra lã, tá? E aí a gente faz um tapetinho. E vamos colocar aqui no nosso lindinho. Ai, que bonitinho. Meu Deus, que lindo. Você ficou muito lindo. Ele tá meio nuvem. Tá muito bonitinho. Que lindinho. Pode ser neve também. Tipo, na cabeça dele, neve assim. Nossa, juro. Que lindinho. Mas aqui é... Aqui eu sei que é nuvem. Aqui também deve ser, mas é mais bonitinho pensar que é neve. Ai, eu adorei a roupinha dele. Que lindo. Tá, agora temos o nosso... Ai, ele gostou também. Bem, agora nós temos o nosso elefantil. Nosso e-falante. Muito fofinho. E assim, dê um nome pra ele, ok? É, pensem bem. Sejam muito criativos com o nome dele. Porque eu não faço ideia de que nome dá. De verdade. Ele eu realmente não faço ideia. Mas que ele ficou muito lindinho. Ele ficou...